Olá a todos os amantes de jardinagem e entusiastas das belas roseiras. Bem-vindos a mais um vídeo repleto de dicas e orientações para trazer a beleza e elegância das roseiras para dentro dos nossos lares por meio do cultivo em vasos. Se você sempre sonhou em ter essas flores deslumbrantes enfeitando seu espaço, este é o lugar certo. Hoje, vamos aprender passo a passo como plantar e cuidar de roseiras em vasos, para que você possa desfrutar da sua própria coleção de rosas exuberantes. Vamos começar! Passo 1 – Escolhendo o vaso O primeiro passo crucial é escolher o vaso adequado. Opte por um vaso espaçoso, com boa drenagem e que seja grande o suficiente para acomodar o sistema radicular da roseira à medida que ela cresce. Passo 2 – Preparando o solo Prepare um solo de qualidade, enriquecido com matéria orgânica. Misture substrato para vasos com composto orgânico para proporcionar os nutrientes necessários para o crescimento saudável das roseiras. Passo 3 – Escolhendo a roseira Escolha uma variedade de roseira que seja adequada para o cultivo em vasos. Existem muitas variedades compactas e miniaturas ideais para essa finalidade. Passo 4 – Plantando a roseira Plante a roseira no vaso, garantindo que a coroa, a parte onde o caule encontra as raízes, fique nivelada com a superfície do solo. Preencha com o solo ao redor das raízes, pressionando levemente para fixar a planta. Passo 5 – Regando adequadamente Regue a roseira de forma moderada logo após o plantio e continue mantendo o solo levemente úmido, sem encharcar. A drenagem adequada é essencial para evitar problemas nas raízes. Passo 6 – Posicionamento e luz Coloque o vaso em um local que receba pelo menos 6 horas de luz solar direta por dia. A luz solar é essencial para a floração saudável das roseiras. Passo 7 – Adubação e manutenção Fornecer um adubo balanceado para roseiras a cada 4, 6 semanas durante a estação de crescimento irá garantir uma floração exuberante. Além disso, faça a poda regularmente para promover o crescimento e remover flores murchas. Finalização E assim, queridos amigos, concluímos nosso guia sobre como plantar e cuidar de roseiras em vasos. Com um pouco de atenção e amor, você poderá criar um jardim encantador mesmo em espaços limitados. As roseiras, com suas cores e fragrâncias, trazem um toque de elegância e romantismo para qualquer ambiente. Lembre-se de que a paciência é fundamental na jardinagem, pois suas roseiras irão crescer e florescer gradualmente, recompensando você com sua beleza única. Esperamos que este vídeo tenha sido informativo e inspirador. Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdo relacionado à jardinagem. Até a próxima, e que suas roseiras floresçam com esplendor! E até a próxima, e que suas rosas floresçam com esplendor!